MÚSICA MÚSICA A Valença TV decidiu juntar-se à festa de abertura de mais uma loja da Manuel Alves em Valença. É a vigésima quinta, se não estou lhe mencionado. Temos precisamente aqui connosco o Sr. Manuel Alves, a quem eu lhe vou perguntar. Sr. Manuel, qual foi a ideia de fazer este investimento em Valença? O porquê e como é que estão a escorrer as coisas? Boa tarde. Pronto. Felicito do governo e como vocês têm a oportunidade, as coisas estão sofrendo muito bem. Em relação à minha vinda para Valença, já é um projeto que eu tenho em mente há bastante tempo e que efetivamente não se tinha vindo a proporcionar porque não encontrava um espaço a altura do artigo e da dimensão que já nós temos no mercado e por isso esse acontecimento tardou um bocadinho. Entretanto, aconteceu, surgiu através de uma grande imobiliária que temos cá em Valença e pronto, surgiu a oportunidade e cá estamos. Penso que estamos bem e muito obrigado porque vocês me receberam muito bem também. Eu, pela informação que eu tenho, o produto tem uma grande incorporação de produto nacional. Uma grande parte do produto é feito em Portugal e também através das vossas lojas também é uma forma de promover e divulgar o que é o produto português. Sim, temos 80 a 90% do produto que temos comercializamos é produto nacional. Produto bom, produto em pele, com o mínimo de requisitos para que as pessoas se sintam confortáveis, com moda, com design, um pouco de tudo. Recorremos um pouquinho também além do artigo nacional porque temos que o ter, porque temos que ter preços e ir para carteiras mais pequenas porque sabemos como é que o nosso país, o momento que atravessa. Claro, exatamente. E o seu produto é um produto mais para português, está a pensar também no mercado espanhol, a nível estratégia, o que é que está aí previsto? Bom, nós pensámos nos clientes todos, não é? Nós, se pudermos vender a todos, melhor para nós ainda, porque faturámos e porque sempre conseguimos servir toda a população. Mas o nosso produto, como tenho a oportunidade de ver, temos um produto bom, temos produto para todo tipo de carteiras e pronto, é só uma questão mesmo de visitar a nossa loja e poder comprovar isso. Explique-me lá uma coisa, como é que está no Portugal, atravessar uma posição grande como é que está atravessada neste momento, pelo menos é o que dizem, a Manuel Alves consegue este dinamismo de abrir novas lojas, de ter sucesso e de se destacar face à concorrência? Bom, isto, de facto, se calhar não é fácil explicar, nós trabalhamos com muito empenho, temos uma equipa fantástica de trabalho, tanto é que nós conseguimos montar esta loja num custo do espaço-tempo, como você teve a oportunidade de perceber e porque acompanhou. Nós estamos num mercado assim mesmo, temos de ser fortes, temos de ser agressivos, temos de não pensar muito na crise, porque então parámos todos e temos de, de facto, criar coisas novas, porque há gente que tem também possibilidades e se não houver coisas novas, são obrigados a fugir de Valença para ir para Vigo, para ir para outras cidades e fazer pombas. Então, a nossa aposta é nesse sentido mesmo, a procurar o melhor. Exatamente, e acho que Valença já merecia precisamente uma loja deste tipo, numa zona nobre de Valença e em nome da Valença TV, da Inagem e as maiores felicidades. Ok, muito obrigado, felicidades para vocês também. E aí